Diagmalo Cira, Vegas de Carvalho, La Belegoza, Nimor e Sané Sanhó, Labaricira, Celu, Tamba e a condição de eficiência físico, de Beafeta, Bania, Banquira, Seitina, Nida. Tirem aí da companhia de pacote informativos, que devemos aqui para te ter e preparar. Tirem aí da companhia de pacote informativos, que devemos aqui para te ter e preparar. Tirem aí da companhia de pacote informativos, que devemos aqui para te ter e preparar. Vegas mori se a lorongrua nulo reisindrua, fulenzaneiro, tinanrihundrua tolu, o condição nebe normal. May be condição ida né, afeta bania, banjira e neida di tinan ida. May be condição ida né, afeta banjira e neida di tinanrihundrua tolu, o que devemos aqui para te ter e preparar. May be condição ida né, afeta banjira e neida di tinanrihundrua tolu, o condição nebe normal. May be condição ida né, afeta banjira e neida di tinanrihundrua tolu, o condição ida di tinanrihundrua tolu. May be condição ida né, afeta banjira e neida di tinanrihundrua tolu. Que na inocência, ele é jah, uma simples ida, nem bem-e a夏季ulutaka calentarran, no didn ou pico. Vegas de Carvalho retangou na apoio cadeira Rodaida, russe centro nacional reabilitação. May be, nia lá normal utiliza, tamba condição física la permite. Enquanto não é além de um nisso, não é para que o rei tenha cadeira, não é para que a condição tenha sido mal. Mas que é o Niso de um nisso, condição de eficiência, mas é que agora não é para que a pensão social se governe. O Niso de um nisso, não é para que o rei tenha sido mal. O Niso de um nisso, não é para que o rei tenha sido mal. O Niso de um nisso, não é para que o rei tenha sido mal. O Niso de um nisso, não é para que o rei tenha sido mal. O Niso de um nisso, não é para que o rei tenha sido mal. não é para que o rei tenha sido mal.